E o ex-treinador do Flamengo, não, não tô falando do Tite, tô falando do nosso ex-treinador multicampeão pelo Flamengo, Jorge Jesus, que deu uma entrevista ao canal A Bola, onde, cara, uma entrevista quentinha, inédita, e eu peguei uns cortes muito interessantes desta entrevista, onde o Jorge Jesus fala na lata sobre os treinadores portugueses que hoje treinam os clubes daqui do Brasil, né, falou na cara, mandou a real, falou, lógico, se ele quer treinar a seleção brasileira ou não, o desejo dele de treinar a seleção brasileira, e, lógico, falou sobre o nosso Flamengo, falou sobre a nação rubro-negra, Jorge Jesus não esquece o Flamengo, assim como nós não esquecemos o Mr. JJ. Vou trazer esse corte pra vocês, então já fica aqui comigo do início ao fim, beleza? Só que antes, pessoal, vamos chegando rapidão, daquele jeitão, ó, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também, então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo, ó, inscrito, inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos, autorais deste corte que eu vou trazer pra vocês agora é lá do canal A Bola e olha só, eu acho que é um canal de Portugal, se eu não me engano, e olha só a resenha, a entrevista que foi feita com o Mr. Jorge Jesus, o nosso ex-treinador multicampeão pelo Flamengo, ele falou sobre diversos assuntos, mas falou sobre, mandou a real sobre os treinadores portugueses que estão hoje treinando os clubes daqui do Brasil, né, mandou a real na lata diretamente pro Abel Ferreira, que o Abel Ferreira aqui arrasa no Palmeiras, mas não é conhecido lá em Portugal, hein, como é Jorge Jesus. Olha como é que é, o que faz na carreira de um treinador treinar um clube gigantesco, conhecido no mundo todo. Falou sobre se ele quer treinar a seleção brasileira, o desejo dele treinar a seleção brasileira, e também falou do nosso Flamengo, principalmente da nação rubro-negra, a entrevista tá sensacional, então ó, já assiste, não pula um pedaço, uma parte sequer, beleza? Vamos acompanhar. Sabe, no futebol, eu não faço muitos projetos, portanto é assim que eu só assino um ano em todos os clubes, né, este clube queria que eu assinasse por três, depois por dois, eu disse, não, não quero, só quero um ano, porque o futebol é momento, agora estou bem, mas daqui a duas, três semanas tu não ganhares, tudo muda em todo o mundo, é assim, não faço projetos para o futuro, faço projetos para o presente, e para o presente é tentar, esta equipa ainda tem muito para crescer, tentar que o Aldilal cada vez esteja mais forte, porque este é no campeonato, e a Champions da Ásia é muito mais forte, o novo modelo da Champions, como foi na Europa, também mudou cá, e portanto tudo é muito mais forte, hoje as equipas da Champions podem ter também, como na Europa, se quiserem, onze estrangeiros, o ano passado não, só podiam jogar cinco, e portanto isso também é um desafio para todos, mas não, não, não projeto que o meu futuro de treinador vai passar pela Arábia Saudita durante estes anos todos, não sei o que é que vai acontecer, aquilo que eu tenho a certeza, é quando deixar de treinar, onde eu quero viver, é no meu país, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Isto que aconteceu da Turquia, disse que queria cumprir um sonho, um sonho de que falavam, na altura se calhar as pessoas não perceberam, um sonho de que falavam era este de treinar grandes jogadores? Não era, eu quando saí, eu já estive na Arábia Saudita, primeiro há coisa de quatro, cinco anos, saí daqui para, era para ir para o Benfica, acabei para ir para o Flamengo, isso é outra história, e quando eu saí, o Aldilal estava em primeiro, estava em todas as frentes, não tínhamos sido eliminados em nenhuma frente, estávamos em primeiro com seis pontos de avanço, já não me recordo, mas acho que eram seis pontos, há vigésima sexta jornada, só tinha perdido uma vez, e fui-me embora, fui-me embora por várias coisas que, quando eu não gosto, independentemente do dinheiro, eu vou-me embora, e fui-me embora, e este meu regresso foi exatamente, eu vou voltar, quer ser campeão da Arábia Saudita, quer ganhar os títulos que há na Arábia Saudita, e foi por esse motivo que eu voltei, infelizmente, consegui. Ministro, nós tivemos numa entrevista com o CEO da SPA, numa pergunta sobre, por exemplo, sobre Jorge Jesus, em que ele estava a dizer que os portugueses deviam estar orgulhosos de terem Jorge Jesus, um cristiano novo, de sair do seu país. Ministro, sente-se, no dia a dia aqui na Arábia Saudita, sente-se muito esse reconhecimento dos sauditas? É assim, eu não tenho uma vida social fora do futebol muito grande, ou seja, a minha vida é praticamente ali e lá ali, e o compound, onde eu vivo. Agora, aquilo que eu notei este ano é que, vi a chegada de muitos treinadores portugueses para a Arábia Saudita, por exemplo, na segunda divisão, há sete treinadores portugueses na Arábia Saudita, na segunda divisão. Isto é um mercado, também, financeiramente, apetecível, mas isto para mim não é uma novidade, isto já foi no Brasil. Hoje o Brasil tem N treinadores portugueses que fui, entre aspas, fui eu que abri a porta aos treinadores portugueses, mas na minha vida social eu não sinto isso. Sinto isso, perceber, os treinadores portugueses que hoje estão no Brasil, os treinadores portugueses que estão na Arábia Saudita, agora, ao dia a dia, não tenho a noção disso. Mas antes de ir viver para Portugal, até porque imagino que não esteja nos seus horizontes regressar a Portugal para treinar, o que lhe pergunto é, o sonho de treinar uma seleção ainda está por concretizar? Continua, mas é também numa perspectiva que eu faço como os clubes, eu só que gosto de trabalhar em clubes que ganhem títulos, não é? Por exemplo, eu nunca fui para a Inglaterra treinar porque não tivesse convites, nunca tive foi um convite do top 5, e as outras que eu tive eu, e agora cada vez menos, não é? Mas uma seleção brasileira já é diferente. Uma seleção brasileira é diferente, claro que é uma ambição, não ponho nenhum, não nego, não é? Mas será difícil, acho. No Brasil, dificilmente um treinador estrangeiro entra na seleção do Brasil. Acho eu. Pode ser que mude, mas dificilmente, eles não estão muito para aí que um treinador estrangeiro seja quem for treino na seleção do Brasil. Mas a paixão que eles têm vestindo pode fazer como que seja um não brasileiro, quase brasileiro. Sim, se for um estrangeiro eu penso que serei aquele que poderei estar mais perto, não é? Porque só adeptos, fãs do Flamengo são 50 milhões. E portanto, mas não quero fazer um cenário de que pouco aquilo que possa acontecer na minha carreira, porque foi sempre assim que eu pautei a minha carreira. O futebol é dia-a-dia. Eu digo isto aos meus jogadores. O que a gente já ganhou, ano passado ganhámos tudo. Durante, fizemos, à volta de 70 jogos, só perdemos um jogo. Um! Não é? Mas isso não quer dizer que tudo seja igual, temos que fazer melhor. Este ano é o dia-a-dia, o trabalho. Agora, tenha sorte de trabalhar com um grande grupo de trabalho, com os jogadores que querem ganhar, porque se não trabalharmos com os jogadores que querem ganhar, é mais complicado. Bom, quer assistir na íntegra? Completa essa entrevista? O link está aqui embaixo na descrição deste vídeo, é só descer aqui. Finaliza aqui, beleza? Deixa finalizar esse nosso vídeo aqui e vocês cliquem no link que está aqui na descrição. Clica neste link que vocês vão ser redirecionados no canal A Bola e vai estar lá a entrevista. Na verdade, vocês já vão ser redirecionados para o vídeo completo do Jorge Jesus nessa entrevista que está quentinha. Ele falou diversos outros assuntos muito bacanas. Não é sempre bom ouvir o Mr. JJ, né? Cara, vocês viram aí o mesmo falando que... Cara, ele jogou a real. Se não fosse eu, se não fosse eu abrir as portas, hoje, no Brasil, muitos clubes não estariam aí sendo treinados por treinadores portugueses. E é a pura verdade. Se não fosse o Flamengo trazer o Jorge Jesus e o Jorge Jesus fazer o que ele fez à frente do Flamengo, os outros clubes não ficariam interessados em trazer estrangeiros, treinadores portugueses, para cá. Então, o Abel hoje está no Palmeiras porque seguiu o exemplo do Flamengo. Porra, se os caras conseguiram, vamos tentar trazer um português aí para ver se a gente consegue também trilhar esse caminho vencedor do Mr. Jorge Jesus que foi lá no Flamengo. E eles conseguiram com o Abel Ferreira. Abel Ferreira multicampeão com o Palmeiras, né? Outros que já vieram aqui fracassaram. Outros que também já vieram fazer um bom trabalho. Ele não foi campeão, mas deixou um bom trabalho o Luiz Castro no Botafogo. O Botafogo, eu acho que só perdeu o título do ano passado. Aquela vergonha porque o Luiz Castro foi embora, porque senão ele tinha conseguido ganhar aquele título. Muito bom treinador. Inclusive, o Flamengo, antes de firmar com o Felipe Luiz, de concretizar a contratação do Felipe Luiz como novo treinador do Flamengo, procurou o Luiz Castro. Enfim, e também o Mister falou sobre a sua vontade de treinar a seleção brasileira. Ele falou que talvez seja difícil, né? Pela cultura da Confederação Brasileira de Futebol, só querer treinador brasileiro para treinar a seleção brasileira. Mas ele falou bem da seleção brasileira, que ele quer, é um sonho dele treinar a seleção, um desejo dele treinar a seleção brasileira. E deu o exemplo do nosso Flamengo. Na verdade, ele já treinou uma seleção aqui no Brasil, que foi o Flamengo. Que nada mais, nada menos, tem mais aí de 50 milhões de adeptos, de fãs. Palavras do João Jesus, né? Que é milhões de torcedores. Que é uma nação. Então, ele já treinou uma seleção. Agora, ele quer treinar a outra seleção, que é a seleção brasileira. Porque a primeira, ele já treinou, que foi o nosso Mengão. Inclusive, fomos campeões de quase tudo, irmão. Quase tudo. Só faltou aquele mundial ali, cara. Só faltou aquele mundial. Jorge Jesus. Cara, que saudade desse velhinho. Eu amo esse cara, velho. Sabe, eu tenho o Jorge Jesus como fosse um parente meu, sabe? Um avô, um pai. Sei lá, o sentimento que eu tenho pelo Jorge Jesus é inacreditável, cara. Eu amo esse velhinho, cara. É um ser humano ímpar, né, cara? É um ser humano do bem. É um profissional de excelência. Enfim, Jorge Jesus. E podem me chamar de viúva. Ah, sou viúva. Prefiro ser viúva. De um cara que é bom. De um cara que foi multicampeão pelo Flamengo. Do que ser viúva de um tite da vida, como muitos aí são. Por incrível que pareça. Ser viúva de Renato Gaúcho. Domenech Torren. Né? De Vitor Pereira. Do outro doido lá, que eu esqueci o nome. Desses treinadores que passaram aí pelo Flamengo depois do... Tirando Dorival. Depois do Jorge Jesus aí que fracassaram. Cada um é viúva de quem quer. Eu sou viúva do Jorge Jesus. Tô nem aí. Podem falar o que quiser. Podem falar o que quiser. Eu nem ligo. Nem ligo. Gostaram da entrevista do Mister? Muito legal, né? Mais uma vez, o link dessa entrevista completa lá do canal A Bola tá aqui embaixo na descrição deste vídeo. É só clicar que você vai ser redirecionado pra lá e vai conferir o que foi na íntegra essa entrevista com o ex-treinador multicampeão com o Flamengo Jorge Jesus. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Flar. Espero que vocês tenham gostado. Comenta embaixo, deixa as opiniões de vocês. Então é isso. Até a próxima e... Saudações. Amém.